A informação que nós recebemos é a seguinte, o homem simplesmente mata a mulher e depois ele tenta contra a própria vida. Essa é a imagem do momento em que o homem estava sendo resgatado pelo SAMU. Você vê que a correria, a polícia no local tinha acabado de acontecer, ele sendo levado às pressas para a unidade do SAMU. A unidade em que os policiais chegaram, detectaram ali uma situação complicada, tiros. Agora sim estabilizamos o nosso final com o nosso Guilherme Gonçalves, movimentação dentro da casa. Guilherme Gonçalves, qual que é então a atualização do caso até agora? Fala pra gente. Pagliani, boa noite pra você e pra todos que acompanham o Cidade Alerta Interior. Aqui rua interditada no Jardim Aeroporto 2, Zona Sul de Franca. Viatura da Polícia Militar no local, também viatura da Polícia Civil e tudo aconteceu dentro dessa casa, Pagliani, que está aqui onde os policiais preservam o local. Foi passada a fita zebrada aqui na calçada, por quê? Lá dentro está uma mulher, Pagliani, uma jovem de 27 anos, a Gabriela Alves. E o marido dela, o Thomas Ordeno dos Santos, ele também de 27 anos foi socorrido em estado grave aqui. E o que aconteceu, Pagliani, algo que surpreendeu a todos aqui no local e daqui a pouco eu conto o porquê. A situação foi o seguinte, esse homem, ele agrediu a esposa durante uma discussão e depois ele pegou uma faca. Foi até o quarto e golpeou ela em dois pontos no corpo, no peito e no pescoço. Ele deixou o corpo dessa mulher lá dentro, no quarto, Pagliani, e depois ele foi para outro cômodo da residência. Lá dentro, ele tentou tirar a própria vida também com uma faca. Nesse momento, uma pessoa que também mora na residência da frente, no imóvel da frente, que seria a mãe dele, do agressor, ele, ela ouviu toda essa confusão, esses gritos. Então, essa mulher, Pagliani, ela saiu de dentro do imóvel da frente e correu aqui pela rua. Ela pediu ajuda aos vizinhos. E foi aí, nesse momento, que um homem, um vizinho, ajudou a pular o muro, a arrombar também uma porta, um portão que dá acesso à residência dos fundos, e lá encontrou a Nora sem vida. Além dessa situação ainda, Pagliani, ela encontrou o filho machucado, lutando contra a vida e ainda respirando com muita dificuldade. O SAMU foi acionado, veio ao local e socorreu o Thomas em estado grave. Ele foi levado para a Santa Casa de Franca e, nesse momento, está no centro cirúrgico, passa por cirurgia, mas o estado de saúde dele é gravíssimo. Pagliani, daqui a pouco eu vou contar para as pessoas de casa o motivo por que isso surpreendeu a todos aqui nessa rua do Jardim Aeroporto. Mas antes, nós vamos conversar rapidamente, ao vivo, com o delegado Eduardo Lopes Bonfim, ele, delegado também da Polícia Civil, do SIG e também da DIG. Doutor, boa noite. Obrigado por participar com a gente ao vivo no Cidade Alerta. Qual o cenário lá dentro? Como é que está a situação lá da casa? Boa noite. Boa noite. Infelizmente, é uma situação muito feia, muito triste, muito sangue, tanto onde seria a sala da casa como no quarto. A vítima está caída dentro do quarto e o autor foi encontrado lá de fora. Ele também se esfaqueou, cortou os pulsos e enfiou a faca no próprio pescoço. Perdeu muito sangue, está em estado gravíssimo e está passando por operação na Santa Casa. Ele, vocês já sabem a motivação desse crime? Foi deixado alguma coisa ali no local? Uma carta, algo que indicasse uma suposta motivação? Não, nada. Não há nada ali no local. Nós estávamos esperando a perícia chegar no local aqui para poder fazer a perícia e, depois disso, sim, conversar com a família. Fazer primeiro a parte da polícia judiciária, né? Para depois começar a conversar com a família, ver se tinha motivo, se eles eram um casal que brigava muito, se não havia isso. O que pode ter levado o autor a fazer o que ele fez aqui no local? Infelizmente, né, doutor? Mais um caso de feminicídio, um crime gravíssimo e todos aí estão perplexos com essa situação, os vizinhos, os moradores. É importante toda mulher que for vítima denunciar para evitar casos assim, né? Ah, com certeza. Não pode deixar que esses fatos vão ocorrendo sem haver uma denúncia, porque isso nunca acaba bem. A gente tem prova disso. Quando se deixa que o marido comece a passar dos limites, a passar a agressão, né? A mesma violência verbal deve ser denunciada para que dê um basta e não chegue aí num caso desse, como chegou hoje aqui, né? Em que a mulher acabou se tornando uma vítima fatal. Doutor, obrigado pela entrevista, né? Esse homem vai ficar sob escota policial lá e assim que, se ele receber alta, será levado para a cadeia, né? É, o caso vai ser passado agora para o plantão e o delegado plantonista provavelmente vai prendê-lo em flagrante, a não ser, no caso, que ele venha a óbito antes da feitura do flagrante. Mas essa é a nossa, a intenção da Polícia Civil, é cumprir e ele tem que ser preso em flagrante pela crime que ele cometeu. Obrigado, doutor, pela entrevista. Então, doutor Eduardo Lopes Bonfim falando aqui e outras equipes nesse momento. Pagliani, o delegado agora vai atender o pessoal da perícia, porque é um ponto importante, ele deu uma paradinha para falar com a gente, porque será feita a perícia aqui no local, Pagliani. Ô, Gegê. Você tem algum questionamento? É, eu vou conversar com você pelo seguinte, a gente tem observado aí a movimentação do SAMU e nos chamou a atenção a seguinte situação. Infelizmente, a moça não tem o que fazer, ela já estava morta pelo próprio relato que você deu e a afirmação aí que deu o delegado também. Quando esse agressor, ele sai às pressas, isso nessa imagem aí, presta atenção no seguinte detalhe, eles estão correndo com o autor que se, simplesmente tentou se matar, né? Falar o português, claro que tentou se matar. Olha agora, olha o pescoço dele de lado, ele praticamente está inconsciente pela gravidade que tem. O rosto dele está de lado ali, quer dizer, não havia tempo, eu acredito aqui, pela equipe do SAMU, de ficar fazendo todo o procedimento, de mobilizar isso, aquilo e tal. O SAMU viu, a situação é grave. O cara perdeu bastante sangue, depois de ter cometido essa barbaridade toda. Colocaram na máquina e falou, vamos levar direto aqui para a ambulância e vai direto para o hospital. Mas, EG, pelas imagens que nós estamos vendo aqui, eu não sei não. Eu acho que esse rapaz não vai sobreviver, pela gravidade e pelo que você está relatando aí. Talvez até no Cidade Alerta, que a gente atualize esse caso, é do estado de saúde dele, porque está grave. Ele saiu de lá simplesmente inconsciente. Se ele fez o que ele fez, relatado pelo delegado, ele perdeu muito sangue. O tempo de resgate de SAMU até o hospital, para todos os procedimentos, sendo cirúrgico, transplante, sangue, uma série de coisas, transfusão de sangue, né, perdão, isso não vai conseguir, ou com muita dificuldade sobre isso. Mas, EG, diante de toda essa história, sempre quando a gente acompanha casos de feminicídios, tem sempre alguns casos absurdos que o motivo é aquela coisa mais banal do mundo. Eu não sei se esse é o caso, mas você deixou aqui nas entrelinhas que alguma coisa ia chamar a atenção no motivo dessa briga. O que é que aconteceu para esse casal brigar ou para esse homem fazer essa barbaridade toda? Porque é um criminoso, né? Olha, Pagliani, aqui tem um objeto importante agora dentro da casa que, com a perícia, pode esclarecer tudo isso. Algumas pessoas saíram daqui, conversaram comigo, familiares, Pagliani, dessa casa, que moram aqui, porque, como eu disse, é uma casa na frente, outra casa nos fundos. Só que eles correram para o hospital, porque, querendo ou não, o agressor é parente deles. Então, eles foram lá até o hospital, a Santa Casa, para tentar entender o real estado de saúde desse homem, do Thomas. Então, por enquanto, Pagliani, o objeto que está lá dentro e que pode elucidar todo o caso é uma carta que foi deixada próximo ao corpo dessa mulher e também aonde esse homem estava ferido e foi encontrado pelos vizinhos e pela própria mãe dele. Eu tentei conversar agora há pouco com o irmão dele, ele saiu daqui desesperado, correndo, porque estava dando um apoio para a polícia aqui no local e a mãe dele, que estava na casa, testemunha-chave também, pelo que me informaram aqui, ela foi na ambulância junto com o filho. Agora, Pagliani, uma outra questão, também importantíssima nesse caso, é o relato dos vizinhos. Porque aqui eles disseram o seguinte, que nos últimos dias, nas últimas horas, nos momentos que eles presenciaram e viram esse casal, eles estavam os dois aqui sentados na calçada, curtindo o momento de folga, curtindo os dois juntos, se abraçando, beijando e ninguém percebeu nada, nada de errado. A família da Gabriela Pagliani, ela não é de Franca, ela é de São Paulo. A menina também é da capital e ela estava morando aqui há pouco tempo, cerca de seis, sete anos, porque o casal está junto há pelo menos oito. Essa é a informação dos familiares, dos conhecidos. Então, isso também é um ponto importante e surpreendente, porque chamou a atenção de toda a vizinhança, de quem conhece o casal. E agora, esse é o cenário. A viatura da Polícia Militar está aqui, isolando o perímetro. Lá dentro, os peritos, analisando toda essa situação, essa cena que lá dentro é de horror, Pagliani. Então, nesse momento agora, eles tentam entender o que aconteceu. Mas com a perícia aqui na casa, eles vão conseguir encontrar essa carta, que segundo os familiares, que relataram para mim, está lá dentro e pode ajudar a elucidar todo esse caso que aconteceu aqui na zona sul de Franca. Pagliani. Vamos entender então, você está dando uma importante informação agora no Cidade Alerta. Do lado do corpo dessa mulher morta, existiu uma carta. Agora resta saber o teor dessa carta. Quem escreveu? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a mulher que escreveu alguma coisa, não sei, de repente uma hipótese, querendo se separar e o companheiro dela não aceitou. Hipótese número dois. Eles discutiam, o homem vai, escreve uma carta relatando os motivos, para a mãe talvez, ou para alguns parentes, e tenta se matar e deixa a carta ao lado do corpo da mulher. O que é que realmente acontece? Ou é uma outra história? Uma carta de uma terceira pessoa? Alguma coisa que talvez... Pois é, Pagliani, aqui... Alguma coisa que talvez uma terceira pessoa possa ter escrito e tenha vindo à tona algo que, de repente, pode ter tirado esse homem do sério. O delegado fala alguma coisa sobre isso, Gigi? Você chegou a conversar com ele sobre essa tal carta? Ele sabe o teor dessa carta? Cheguei... Cheguei a perguntar, Pagliani, ele disse que ainda não tem os conhecimentos, os detalhes, por quê? É preciso a perícia primeiro documentar essa carta, mas as pessoas que teriam visto esse documento seriam as pessoas que moram na casa e se depararam com o corpo ainda dessa mulher lá e com o homem ferido. Então, isso estava lá próximo. E a suspeita, Pagliani, pelo teor do conteúdo dessa carta seria ele, o Thomas, quem teria escrito, justificando o que aconteceu. Só que o conteúdo que foi falado, o que estava escrito nessa carta não foi nos passado, por quê? No momento da correria, no momento de tentar socorrer ele e entender a situação, esse documento acabou ficando na casa lá e agora a Polícia Militar faz, então, ali, o isolamento para a perícia documentar. Então, o teor desse documento a gente ainda não tem. Mas, igual você disse, pode ter, talvez, um envolvimento ou relato de alguma situação com uma terceira pessoa, só que isso é só depois que a polícia documentar esse papel, esta carta, entender a situação também e ouvir as testemunhas. Então, por enquanto, tudo isso que aconteceu dentro daquele portão, a motivação ainda é um mistério. E o que chama a atenção de todos são os relatos aí dos vizinhos, de que algumas horas atrás, alguns dias, eles estavam aqui sentados, conversando, se abraçando e bem. Então, o corpo da Gabriela segue na casa, será retirado daqui a pouco, após o fim da perícia. Enquanto isso, a gente segue acompanhando e, a qualquer momento, mais informações aqui da Zona Sul de Franca sobre esse feminicídio, seguido de uma tentativa de suicídio. E esse homem, o autor aí desse crime, está na Santa Casa de Franca, no centro cirúrgico, em estado grave. Pagliani, é com você. Obrigado pela informação, Gegê. Nós vamos atualizando aqui no Cidade da Lé, temos outros conteúdos, mas o Gegê está lá. É, duas, três situações. Primeiro, a gente precisa saber o conteúdo dessa carta. Segunda coisa, a gente saber a questão do que esse homem, se ele vai sobreviver agora ou não, diante de tanto ferimento que ele mesmo causou para ele, e o que o delegado vai falar a respeito disso, depois tomando consciência dessa carta toda e dessa movimentação toda.